O Congresso Nacional pode votar hoje à noite o projeto de lei que revê a meta fiscal de 2015. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A sessão do Congresso Nacional foi aberta agora há pouco, aqui no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, pelo vice-presidente do Congresso Nacional, senador Romero Juca. O senador Romero Juca deu um prazo de 30 minutos para que seja verificado se existe quórum para a votação e a análise da meta fiscal de 2015, a revisão da meta fiscal de 2015 do governo federal. Nesses 30 minutos vai ser verificado o quórum. São necessários pelo menos 257 deputados e 41 senadores presentes no plenário para que a sessão seja iniciada, seja confirmada. Se esse quórum não for atingido, a sessão vai ser cancelada. A revisão da meta fiscal de 2015 é uma prioridade para o governo. Nesta terça-feira pela manhã, o assunto foi discutido numa reunião no Palácio da Alvorada entre a presidenta Dilma Rousseff e líderes de partidos da base aliada da Câmara e do Senado. A presidenta considera que é essencial para o país, comunicou que aprovado o PLN 05 hoje pelo Congresso, imediatamente os efeitos do decreto de contingenciamento estão suspensos. Portanto, a normalidade institucional retoma e os pagamentos daquilo que é fundamental para não paralisar o país correm normal e naturalmente. A meta fiscal é a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. É importante porque indica o equilíbrio das contas públicas e capacidade do governo federal de honrar seus compromissos. Também deve ser alcançada para que o governo federal cumpra a lei de responsabilidade fiscal. Neste ano, a meta fiscal foi de R$ 66,3 bilhões. Essa meta foi anunciada ainda no fim de 2014 pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levi, o que correspondia a 1,2% do PIB. No decorrer do ano, passou para R$ 8,7 bilhões, o equivalente a 0,15% do PIB. Em outubro, foi reduzida para um déficit de R$ 51,8 bilhões. Essas reduções na meta fiscal de 2015 ocorreram durante o ano por conta de dois motivos. O menor ritmo de atividade econômica no país e a diminuição de receitas. Em 17 de novembro, no mês passado, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional definiu que a meta fiscal do governo federal em 2015 pode ser negativa em até R$ 119,9 bilhões, seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas da União de que o governo federal deve quitar, neste ano, cerca de R$ 57 bilhões de repasses feitos por bancos públicos a programas e benefícios sociais durante o ano passado. Então, esta é a nova meta, é a revisão da meta fiscal de 2015 que deve ser analisada e votada aqui nesta sessão conjunta do Congresso Nacional. Isso se o quórum mínimo for atingido nos próximos 30 minutos, que é de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassalvia, ao vivo, direto do Congresso Nacional. Muito obrigada, Paulo.